Oi gente, eu sou Carla, eu estou aqui mais uma vez para dividir com vocês algo interessante nesta língua inglesa, não é mesmo? Vamos focar hoje em algumas expressões? Dá uma olhadinha neste post aí, ó. O post diz, much to his surprise, he found out that he could no longer get away with that very lie. Para sua surpresa, ele descobriu que não mais poderia ficar impune com aquela bela mentira. Então, focando neste post aí, vamos pegar a primeira expressão, much to his surprise. Trata-se de uma expressão formal, você vai ver usada em ocasiões formais, e eu usei aí, much to his surprise, porque a pessoa a quem eu me refiro é um homem. Se fosse eu, eu diria, much to my surprise. Se fosse uma ela, eu usaria, much to her surprise. Se fossem eles, eu diria, much to their surprise. E assim sucessivamente, ok? A segunda expressão que aparece aí é o found out, que está no passado, o presente seria find out, e significa descobrir, discover. É um phrasal verb. O phrasal verb, neste significado, você vai muito mais ouvir do que ver escrito, ok? Ele é muito mais usado na fala do que na escrita. Porém, é muito usado. Então, eu acho que sempre vale a pena aprender, não é mesmo? Found out that he could no longer. Esse no longer, a gente usa realmente quando quer usar essa expressão em português, que é não mais qualquer coisa. Ela não mais conseguia esconder seu segredo. She could no longer hide her secret. E assim sucessivamente, sempre que você quiser usar dessa expressão, pensa no no longer, porque ela vai casar direitinho com esta ideia, ok? E depois a gente tem lá, to get away with. No caso aqui, done, do nosso exemplo, he could no longer get away with that very lie. Ele não conseguiu ficar impune com uma mentira que a pessoa contou, no caso, né? Então, to get away with significa se safar, ficar impune de qualquer coisa ruim que a pessoa faz. Ela pratica falcatruas, mentiras, engana as pessoas e sempre consegue se sair bem, se livrar, ficar impune. Ninguém consegue, parece que, alcançar aquela pessoa para puni-la devidamente. Então, quando uma situação for assim, você usa o get away with. Às vezes a gente, we get away with cheating. A gente se dá bem colando, né? Às vezes em prova, né? São só exemplos, ok, gente? E para finalizar, to get away with that very lie. Aí tem gente que vai falar, ah, esse very aí está errado antes do lie. Na verdade, a gente usa essa palavra very também para enfatizar algo. Então, neste caso aqui, eu quis enfatizar a mentira. Então, eu usei that very lie, aquela bela mentira. O bela, no meu exemplo, eu coloquei mais para enfatizar a mentira. Porque eu poderia dizer ficar impune com aquela mentira. Mas como eu quis enfatizar um pouquinho, eu coloquei a palavra bela. E no inglês eu usei o very. Eu poderia dizer também, at this very moment. Então, nesse exato momento. Então, o exato é a palavra que eu usei para enfatizar o momento. Então, that very moment. E assim também, sucessivamente. Vocês, então, entenderam todos os adentos que eu quis fazer com as expressões? Mas, às vezes, quando a gente coloca esses posts na minha página. Vocês veem muito comumente lá no Facebook. Eu não consigo fazer todas essas observações. Porque senão ficaria um post enorme, né? Mas eu achei que colocar em vídeo vai ficar bem sucinto e legal para vocês aprenderem. Vê se aplica aí que fica bem legal, né? Mas, ó. Se você gostou, deixa um like aí, ok? Se inscreva para achar a gente mais fácil. Comentem com seus amigos, compartilhem. Quanto vocês quiserem. É sempre um prazer ter essa interação com vocês, ok? E fiquem ligados, porque eu vou estar voltando com mais, ok? Bye!